Hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer, vai rolar com o Dalili Vem se é blé, te dar a numa numa yei Numa numa yei, numa 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 yei Ele dança, ele curte, ele canta Eu posso te sentir, ouvir a sua voz O cheiro doce dessa emoção Eu posso adivinhar, aonde te encontrar É só seguir And I can feel you breathe, it's washing over me And suddenly I'm melting into you There's nothing left to prove And baby, all we need is just to be And I'm Barbie, vamos Barbie Sou a Barbie girl, se você quer ser meu namorado Vitali Dado Come on Barbie, let's go party I'm a Barbie girl, in a Barbie world Life is plastic, it's fantastic Vou de taxi, c'est sabre Tava morrendo de saudade Tu le taxi, c'est sabre Le ramo mambo, embouteillage Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar I can't take my mind off of you I can't take my mind off of you Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Isso não vai ter fim Nem que eu quiser você Sai de mim Infantilidade I make my journey through eternity Baby, baby Baby, what? I'm still alive Baby, you're my angel Come save me tonight Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez If I could reach Reach Higher Just for one moment to the sky From that one moment in my life Porque eu me apaixonei So Cause I've fallen in Não tô pronta pra perdoar Não tô pronta pra esquecer Se meu coração ainda sente a dor Que não sai, não sai, não sai I'm not ready to make nice I'm not ready to back down I'm still mad as hell And I don't have time to go round and round and round Às vezes eu sei Às vezes eu sei E recomeçar Não é difícil É preciso se querer Vem tentar, vem tentar Vem tentar Só mais uma vez Whatever I said Whatever I said Whatever I did I didn't mean it I just want you back for good I want you back, want you back, want you back for good Meu primeiro amor, o meu coração bate por você Venha me fazer perder o medo It's my first love, what I'm dreaming of When I go to bed, when I lay my head up on my pillow Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida Devolva-me o ar Vida, devolveme minhas fantasias, minhas ganas de viver a vida Devolveme o ar Amulhar em mim Vai então pedir Não amar em mim Need you to be Bate, bate, bate na porta do céu Knock, knock, knocking on heaven's door Hey, 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 yeah Somente sol Você e eu Eu quero mergulhar num beijo seu I'm not in love So don't forget it It's just a silly face I'm going through Como uma deusa Você me mantém Cause I am your lady And you are my man E você ama Qualquer segredo So don't forget it When you love a woman Tell her that she's really wanted Remember my name Remember my name Vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem Remember my name Vem Como o vento Como o rio Que deseja o mar até o fim Cause I want you And I feel you Crawling underneath my skin Like a hunger Like a burning To find a place I've never been Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem And so this is Christmas I hope you have found The near and the dear one The old and the young Tchau, tchau